Para a nossa parte principal, nós vamos começar com o aquecimento do nosso ombro, tá bom? Da articulação aí do nosso braço. Você vai precisar hoje de uma corda ou algo bem fino e esticado, como um cinto, um lençol, alguma coisa bem grande, tá bom? E você vai apoiar essa corda em algum lugar. Aqui, no caso, a professora está segurando o nosso apoio, mas dá para fazer no estrado da janela, no pé da mesa, no pé da cadeira, qualquer lugar que dê para passar a corda e fique bem fixo, tá bom? Então, para a gente aquecer, vocês vão curvar aí, olhando para baixo, como se estivesse nadando e vai fazer um vai e vem com o braço. Vai o braço direito, volta, o braço esquerdo para trás, vai e volta. Chegou no meio, vai parar e vai abrir para cima o braço, volta e fecha ao meio, tá bom? E isso tudo conta um, vocês vão fazer até dez, assim como a professora está mostrando. Vai e vem, junta no meio, abre e fecha. Vai e vem, junta no meio, abre e fecha, contando até dez. Esse é o nosso aquecimento. Para o nosso primeiro exercício, vocês vão permanecer nessa mesma posição. E agora, a gente vai fazer a puxada da braçada de crau, que é aquela parte sub-inersa da braçada. Então, você vai um de cada vez, como se fosse o exercício do vai e vem. Faz bem esticado, um na frente e outro atrás. Faz o movimento lá da puxada embaixo da água, que a gente aprendeu nas aulas, tudo bem? Vai contar em cada braçada. Então, faz um, dois, três, até vinte, tá bom? Faz tudo isso certinho. Para o nosso segundo exercício, vai fazer a puxada, só que vai juntar com a respiração. Então, a cada três braçadas, você faz uma respiração lateral. Contou? Um, dois, três, respira. Um, dois, três, respira. Tudo bem? Que nem a gente fazia nas nossas aulas. Para o nosso terceiro exercício, vai fazer a braçada completa, tá? Um braço de cada vez. Enquanto um braço está embaixo, o outro está em cima. Fazendo a braçada completa, contando em cada braçada, até vinte também, tá bom? Assim como a professora está mostrando para vocês. Agora, para o quarto exercício, nós vamos fazer a braçada completa, juntando com a respiração na terceira braçada. Então, conta um, dois, três, respira. Um, dois, três, respira, tá bom? Tudo isso até vinte, ok? Essa sequência dá para repetir aí umas três vezes, tá bom? Fazendo um de cada vez. E a gente ainda vai ter mais um exercício. Continuando a nossa sequência, depois de repetir todas aquelas séries, vocês vão fazer agora deitado, tá bom? Ainda utilizando a corda e passando ela entre algum apoio, vocês vão deitar de barriga para baixo. E a gente vai simular a braçada de crau deitado, tá bom? Então, olha para baixo, utiliza a corda e faz a braçada completa. Pode começar um pouco devagar, depois vai acelerando, sem problema nenhum. Hora que sentiu firmeza, faz também a respiração, tá bom? Isso, bem como a gente fazia durante as nossas aulas. Conta a cada braçada, conta pelo menos até vinte, aí você descansa, dá um tempinho, depois faz de novo. Repetindo pelo menos de três a cinco vezes. E fiquem ligados para o nosso próximo vídeo.